No momento sério eu trajo, ultimando a tua terra. Vou tomando meu cigarro, vou cumprindo meu horário. Vou cumprindo meu cigarro, ultimando a tua terra. E de um bravo, o meu peito, nunca te quero abandonar. Até rei que dá o vão. Parabéns desta nação, devia ser cultivada. Tem-se-nos sempre esquecido, a margem ao sul do tejo. Há gente desempregada, tanta terra abandonada. E é tão grande o alimpejo. Cumprindo meu ser alentejano, ao quem me chamou barato. Cumprindo meu ser alentejano, ao quem me chamou barato. Cumprindo meu ser alentejano, ao quem me chamou barato. Cumprindo meu ser alentejano, ao quem me chamou barato. Cumprindo meu ser alentejano, ao quem me chamou barato. Tem-se-nos sempre esquecido, a margem ao sul do tejo. Tem-se-nos sempre esquecido, a margem ao sul do tejo.